Ai, eu vou só dar mais um beijinho para disfarçar, não é? Que eu não posso ver isto. Que é bom, que é bom. Mirones, não podes ver isto à vontade. Isto é só sumo. É suminho, é suminho carregado de água ardente. Vino, muito manso. É bem. Não é nada. Não é nada, isto é bom, isto é bom, é bom. Eu nem sei como é que nunca tinha visto isto. É suminho, quando te levantares vai vir, vai vir aqui a sumir. Não, não dá nada. Isto é uma maravilha, dá para pôr mais fácil. Ai, 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 ai. Olha, sabem que é que isto me faz lembrar? Por acaso, faz-me lembrar uns coqueteles pequeninhos. Eu e o meu Tomé, havíamos muito até em República Dominicana. Ah, olha, Tomé. Pois é, logo dizia claro. Não era Tomé? Tomé. Tomé? Tomé. Tomé, já não está? Já estou com o Tomé a dizer. Tomé, Tomé. Alguém que leve o Tomé, o pôr. Alguém que leve o Tomé, olha, não vou ser que eu não carrego o urso. Ai, não provoque-se. Ele precisa beber mais, ele tem que beber mais que é para revitar, fazer um ou ou. Olha, até vou chamar o empregado para trazer. Almoço! 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 Ele não ouve, não escreve, vou levantar. Almoço! Calma, calma, que está tudo bem. Foi o que eu disse. Eu preciso é comer qualquer coisa. É melhor, é? O sumo-laranja cai mal quando eu tenho que beber. Calma, está tudo bem. Almoço! 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 É nos galhos da aldeia que a malta se anima Todos cantam, todos dançam ao som de uma concertina